Olá amigos e bem-vindos! Este é um pequeno vídeo para te ajudar com algumas dicas e para conseguir um ouro extra no início do jogo. Uma forma muito simples de ganhar ouro é coletando os vários materiais que você encontra pelo mundo afora, sem precisar usar energia. Você pode coletar esses materiais em qualquer lugar, mas eu prefiro ir para The Instant One, que é o mapa mais à direita, para coletar os vários materiais. Você pode coletar um pouco de tudo, mas eu prefiro coletar esses materiais que vou te dizer, porque você ganha mais ouro com menos esforço. Gosto de coletar flores, agas que você encontra nos pequenos arbustos, Gosto de sacudir as árvores, para pegar bolotas e pinhas. Coletar os segredos dentro da água ao longo do rio, porque nessas pequenas poças, você pode encontrar tesouros, peixes, conchas, ouro e muito mais. Já fica a dica! Use a barra de espaço do seu teclado, ou o botão B do seu controle, para pular dentro dos lagos, Pular por cima de pedras e galhos. Depois leve tudo para o baú que está do lado esquerdo da sua casa, para trocar tudo por ouro. Essa troca acontece da noite para o dia, então você sempre tem que esperar algum tempo. Mais uma dica, se você usa o teclado, pressione SHIFT e o botão esquerdo do mouse, para transferir os itens diretamente da sua mochila para o baú. Pronto! Amigo! Espero que este vídeo seja uma ajuda! Deixe seu like neste vídeo para eu saber que ajudou, e para eu saber que você quer mais vídeos assim para te ajudar nesta linda aventura. Até o próximo vídeo, tchau tchau!